O negócio é muito engraçado, e eu vou te falar uma brincadeira nova. Pessoas sempre se acham vilão, sempre se acham coitadinho da história. Por trás de um corrupto, de um homicida, de uma pessoa em tráfico, de qualquer tipo de coisa, a pessoa nunca se considera um vilão, sempre a vítima. Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Bora? Vem comigo, vamos refletir. Grande sábio Rei Wang resolveu visitar lá no palácio, no porão, os seus prisioneiros, escutá-los, seus lamentos, as suas lamúrias, as suas reclamações, e cada um que chegava aproximava dele, ele sabiamente parava, ouvia. E você, qual o seu caso? É porque eu tava ali brincando com a minha esposa e queria dar um susto nela, e acabei matando ela, eu sou inocente. Foi só um susto que eu queria dar nela. Veio outro e falou assim, eu trabalho com política, a pessoa me deu um presente. Ele é corrupto, propina dinheiro pra ele e considera como um presente. Nenhuma pessoa ruim se acha ruim. E chegou um rapaz logo na sequência e falou assim, ó, eu realmente fiz uma coisa muito errada, briguei com meu irmão, feri meu irmão, mereço estar aqui pra refletir pelo que eu fiz, eu tenho culpa e vou cumprir aqui o meu tempo aqui, porque eu sou culpado. Mandou chamar o soldado e pediu que tirasse aquele rapaz dali, que ele era culpado e iria corromper os demais da sua culpa. A maior parte das pessoas são erradas, são corruptas, maldosas, maliciosas, invejosas, prepotentes, manipuladoras. Já dizia o mestre Jesus, maldito homem, confiar no outro homem. Raça de cobras persoentas, queriam pregar Jesus em praça pública. Nós queremos constranger as pessoas em público. Quando a pessoa é muito ingênua e inocente, começamos a botar apelidos na pessoa, fazer bullying, a gente fala, é só uma brincadeira, tô só brincando com ele. A gente não quer que brinque com a gente, que ofenda a gente, pessoas e com a gente, com parente nosso, mas a gente gosta de brincar com a cara dos outros. Como diz no programa lá do Chegou a Hora de Você Ser Feliz, rindo da infelicidade do outro, do tombo do outro, da constrangimento das outras pessoas. Segundo o Del Castro, no seu livro Como Fazer Amigo e Influência a Pessoa, dos livros mais vendidos, depois da Bíblia, esse livro, Como Fazer Amigo e Influência a Pessoa, ele fala muito a respeito de pessoas vilãs, que não se consideram vilões, pessoas que fazem barbares, abusos, etc e tal. Dizem que fizeram aquilo porque foram abusados da infância, olho por olho, dente por dente. Ele não considera um vilão, um maldoso, nem uma pessoa que faz o mal se considera mal, mas na verdade tá fazendo mal, tá atirando o que não é daquela pessoa, pegando a coisa que diz que é emprestado, mas é furto, pegando e recebendo um dinheiro que não é dele, que é uma propina, que é a corrupção. Ele passa do sinal do trance, pisa no acelerador, desvenda as pessoas pelas costas, são covardes, são injustos, são maldosos. Ser humano não é brincadeira mesmo. E a gente nunca quer aceitar o título de malicioso, de maldoso, de culpado. Você é culpado, se eu aponto pra você e falo que você é culpado, você fica ofendido, magoado, você vira as costas pra mim e eu viro o seu inimigo. Se alguém falar pra mim também, eu não aceito, não concordo. É da índole humana, é do ego humano, a gente enxerga os outros, aponta o dedo, mas três dedos estão apontando pra gente. A gente não se reconhece, é por isso que vira um conflito, não tem disciplina, não tem auto-percepção, auto-observação, enxerga só os outros, os erros dos outros, mas nunca se reconhece como o vilão da história. Como nos filmes, no cinema, na literatura, sempre tem os vilões que se acham vítima e no final choram porque foram apreendidos. Não tem uma pessoa que fala assim, eu sou culpado, eu sou canalha, eu sou hipócrita, eu sou dissimulado, não vale um conto. A gente sempre se acha o inocente, o mil de baixo no peito, eu sou o mil de coitadinho de mim, e na verdade eu sou o grande vilão. Eu que eu falo assim, a pessoa em si é o grande vilão, mas ele não se reconhece como o vilão. Então é mais fácil se intitular como vítima, como inocente, como manipulado, injustiçado, mas nunca vilão, o grande vilão da história. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com seus amigos Aldemir Borges, publicidade coladinho com você com muito mais emoção. Dá meu like aí, inscreva-me no canal e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E esse é isso. Forte abraço, beijo enorme, tchau. E até o próximo encontro.